É o DJ Tenerife E de romance eu tô suave Tô dentro da minha nave Contando o vento No que azorento E o volante Vou distorcendo Com meu Deus a todo tempo Do meu lado Eu ando totalmente blindado É engraçado Passa a passo Consegui ficar bonado No dinheiro Olha o pique dos maluqueiros Vida tá boa Que boa, muito boa Mas o ator Chucas bandida Uma batida As paniquete As bete As quente Olha só como tá lista Só multiplica Vida tá boa Que boa, muito boa Mas o ator Chucas bandida Uma batida As paniquete As bete As quente Olha só como tá lista Só multiplica Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh, oh Inte only zero Que olvidate E de romance eu tô suave Tô dentro da minha nave Contando o vento No que azorento E o volante, pois estou sendo, oh meu Deus, a todo tempo do meu lado Eu ando totalmente blindado, é engraçado, passo a passo Consegui ficar bonado no dinheiro, olha o pique dos maluqueiros A vida tá boa, que boa, muito boa, mas boa, à toa Eu sou com as bandida, uma batida, as paniquete, as vete, as quete Olha só como tá lista, só multiplica A vida tá boa, que boa, muito boa, mas boa, à toa Eu sou com as bandida, uma batida, as paniquete, as vete, as quete Olha só como tá lista, só multiplica